Sam, eu sou! Vamos ficar sérios! Fala Rafa! E aí galera, tudo bom? Fala FG! E aí galera? FG tá triste, tá triste FG tá triste porque tombaram Tombamos nada Tomaram o quadril dele Seguinte galera Tinha um quadro dourado que eu ganhei no inscrito Sam mandou quebrar ele A gente tava de boa O FG alugou a TV e ficou lá rodado Aí Edson chegou Com o caminhão Strider que tá atrás FG entra Vou de quad Vou de quad Falei Edson, dá um tiro nesse quad aí por favor Aí FG entrou Foi obrigado a entrar né FG O FG não pagou Meu FG tá escurão Não apagou O FG não pagou nem a primeira prestação Da motinha, já estragaram Tem que ser em si mesmo Financiado do Banco Panamericano Mas enfim galera Com as prestações Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa série Tá sendo fantástica né O feedback tá muito bom E aproveitando que a gente tá no começo do vídeo Antes de começar Abraçando Eu sempre abraço Vocês tão vendo essa menina que tá abraçando Ela vai com a gente no BGS Eu sempre abraço galera E ela precisa de 10K Pra chegar e pegar Pegar Você já tem credenciamento Fica quieto Ela precisa de credenciamento em prensa pra estar com a gente E ela não tem 10K Então a galera que tá acompanhando o meu canal O canal do Rafa O canal do FG Vamos lá, vamos lá Ajuda a gente Se inscreve aí no canal dela Que isso Quem segue a Aline também se inscreve no canal dela Ai tá seguindo ela ou não tá descrito Ué Às vezes a pessoa segue ela mas esquece de escrever Tô com toqueirão de cabelo Eu também fico à vontade É o meu também Aí se quiser me dar um trocado O FG vai tá lá vendendo as camisas né Sim gente Eu preciso da credencial vida Nossa Nossa Caiu o armário lá na casa do FG Caiu a porta Essa hora as roupas do FG estão toda a amostra As roupas do uniforme dele A impressora caiu no chão A impressora caiu no chão A impressora É HP ou desquejete É HP Nossa então já ficou só o P então Não olha Ela é baixinha Eu esbarrei o P nela Nossa então meteu uma bicuda né Então gente Como eu estava dizendo Eu preciso de 50k Pra entrar como VIP Porque só o Sam vai entrar como VIP Que VIP não existe velho Mentira Isso aí mentira galera Não escuta aí Ó ó ó ó ó ó ó Não deixa eu falar O Pidão cara O Pidão 2 velho Deixa eu falar não Não tô pidão não Ó é assim O Sam vai entrar com o VIP O Sam vai ter lá Whisky, vodka, champanhe Champanhe, toda a disposição lá pra ele De graça, porque ele é VIP, cara Então ele vai ter lá Eu também quero isso pra mim Drink Vodem BeResp É, o Sam A galera vai buscar ele de helicóptero, né, Sam No aeroporto É, é Quer ficar Ó, como é que faz meu boneco andar? Ele só fica com a mão pra cima agora, esse maluco Fica a mão pra cima? Onde você tá? Olha lá, ele não solta a mão, cara Aperta o mesmo botão que você fez isso Aperta o botão nenhum Aperta o V Aperta o V Aí, sentou Olha lá, voltou, bugou meu boneco Então vai lá, a mão na cabeça aqui vai começar A gente entra no caminhão A gente entra no caminhão Mas como que ele vai entrar? Ele entra, ele gera os crawl Ele está... Não, é porque eu tô morrendo, cara Tô injurado Ó, afasta o caminhão grandão aí pra não ser guardado Na garagem por erro, cara Afasta o caminhão Tô tirando o helicóptero daqui Né, shift 1 não, não deu não Cara, entra nos triders antes de guardar Como? Se não tem caminhão nenhum do meu lado, cara Sumiu o caminhão Encostar alguém, encostar no caminhão grandão do lado dele Ó, bugou meu boneco Ó lá, ele senta Ué, voltou, ele volta Ô, Edson, hoje bugou Bota o caminhão grandão do lado dele Alguém Como assim botar o caminhão do lado dele? Bota do lado dele pra ele entrar no caminhão Pra desbugar Hum, tá Ele vai passar por cima do meu crânio Então vai, XG Vai, XG Acho que não vai dar muito certo por aqui, não Vai, XG Vai um pouquinho pra frente Vai pra frente um pouquinho Vai pra frente um pouquinho Aí, aí, aí Não dá, cara Não consigo entrar Gira o scroll, velho Dá uma coronhada no FG aqui Dá uma coronhada no FG Pra ver, às vezes ele desbuga também Ele fica mexendo nos botões, esse cara É Dá licença, Rafael Por isso que as gravações dele bugam Tô apertando vários botões Eu tô rodando scroll, tô aparecendo pra abrir a mochila do Rafael Dá uma coronhada na boca do FG Que às vezes ele desbuga Me cura, talvez ele ir me curando que eu melhoro É, curando você, você abaixa as mãos Eu não consigo curar o FG, não Também não tem medkit Vai tomar na boca, lá Tomou Tomou FG tá igual a avestruz Olha o meu pescoço FG está se rendendo Pronto, eu te curei Não, eu te curei FG está se rendendo Curou Shift 1, que desbuga Sei Entra no caminhão, cara Entra no caminhão, velho Sério mesmo Ele não entra Tô rodando scroll Ele não vai O caminhão tá aberto também Peraí, peraí, peraí Eu tô de night vision Night vision Já até sei o que você vai fazer Peraí, peraí Vai dar um tidish Entra Agora deu Entrou Agora dentro do caminhão Sai Ele vai sair Vamos entrar, vamos entrar no aeróbico Ele vai sair e põe a mão na cabeça Não vai, não vai Ah, não é Não Não, o FG está de zoeira Não, peraí Não, peraí Não, peraí Você está com as mãos coladas na nuca com o Superbonder Peraí, crianças Prioridades técnicas Problemas técnicos Aí, ó Tirou já Agora conseguiu Bora, FG Agora deu Tô no mágico Vai, FG Ligando o helicóptero, hein Bora FG até mutou o microfone por causa do... Ah, é porque eu... Eu tive que fazer algumas coisas aqui, né, cara Algumas coisitas O Edson está ali O Edson está ali No caminhão. E esse aqui não tem câmera? Ei, Sam. Que câmera essa aqui é... Dilmão, velho? Eu quero ir no Doutor Beat. A gente tá indo pra lá, na cafeína. A cafeína dá dinheiro. A Net Vision limita tanto. Que que tão pegando fogo? Ih, tão levando tiro. Tão levando chumbo. Olha o palhaço ali no meio ali, ó. Tô vendo ele ali, ó. Olha o palhaço ali no meio das arvrinhas, ele atirando na gente. Baixa ele ascapa. Eu já vou escrever aqui no site, né? Falou aí. É ele que tava atirando? Esse crazy? Não, acho que não. Falou aí. Ah, é muito crazy, né? Fica... Não, ele vai achar que tu tá falando com ele. Falou aí, trouxão. Olha o jipidão. Olha. Por que que meu nome apareceu em amarelo? Porque tu tá falando no caminhão. Não, não havia um. Pelo menos todo mundo tem a licença. Vai ficar de boinas. De boiras. Fala que eu convidei pro grupo. Entendeu? Já dei, grupo. Sam, dá grupo, Sam. Tô, Sam. Dá comida, Sam. Já mandei, já. E aí, Trunks? O Sam já te deu. Ué, o Sam não mandou falar que já tinha dado grupo pra ele? Falei, o Sam já te deu. E aí, TTU? Rima com o meu. Qual é a próxima? Ah, seu palhaço. Ah, então pera então. Quanto de grana aí? Olha o pidão aí, ó. Pidão. A galera fica dando grana pra ele. 200 mil conseguem nessa viagem, Evgeny. Deixa o, deixa o, deixa o, deixa o escrito tranquilo, velho. Ó, tá dando palco aqui o meu negócio, Sam. Que negócio? De boa, cara. Depois, você paga... A cerveja. Coitado, deve tá com 500 mil que eu já pego 200 mil deles. Cervejinha de... Cervejinha de... Nossa, o que que pulou? Ah, caí, caralas, é. Get out! O corpinho dele lá, vamos ver. Olha lá, agora quem morreu. Pode ver que ele tava bem alto, viu? Como que eu caí do helicóptero? Você tá até loucânio no chão. Na próxima vez, aperta a tecla pra escrever antes de começar a mexer nas teclas. Que novo. Ah, é mesmo, né? Acho que ele deve ter apertado a barra de espaço, aí ele virou lenda. Agora eu vou ter que contar com vocês no meu quadinho. FG foi novo. A gente vai dois anos, cara. Subi, subi. Não, eu vou comprar um helicóptero e chego lá no CIS. Agora eu vou ter que pisar do meu escrito, né? Cara, morri. Já mandei grupo, cara. Me ajuda a... Comprar. Só se o grupo estiver cheio, peraí. Ele... Pequenininho. Ele... Pequenininho. Ele não sabe nem... Pilotar esse noob. Já vai, já vai, chega. Iubiii... Distrito. Vamos... Para... Co-ca-ni-ni-ia. Co-ca-ni-ia. Atira aqui perto do aeroporto? Nossa, o carro deu um capote lá embaixo. Eu não quebro, cara. Você não largou ali na frente. A gente vai pegar com Katie Calma Calma Calma, deixa eu pilotar de boa Não, sim, eu só tô perguntando, a gente vai pegar? Sim A gente podia encher o caminhão e o helicóptero O caminhão se encher sozinho, por isso que tô tentando pousar O Edson dando dica aí, pressione a tecla Windows Quando estiverem a apanhar cafeína É mais rápido Beleza? Valeu Edson Como é que é? Aperta o Windows Aperta o Windows Aperta a tecla do Windows, só isso Quando a gente vai pegando pra ir mais rápido Get out Vambora Edson e Hudson Da fuck Edson e Hudson Ah, pra mim não deu não Esse episódio é um episódio feio pra mim Isso ficar pegando, apertar a tecla do Windows não rolou não Ó, mataram o TT, olha lá Deu certo pra você Sam? O que? Você aperta a tecla do Windows? Não, tô ligando o caminhão aqui, arrumando ele Isso, deu certo ali? É Não aconteceu nada É, apertei o Windows e não deu nada Vai rolando o scroll do mouse Vamo lá gente, vou encher o arco Vou encher o Dilmão Encher o Dilmão de cafeína Ah não, assim que tu aperta, aperta o Windows Gathering Aperta o Windows O meu quad aqui, ó Vou ocupar o Repair Kit Gathering, aperta o Windows Na hora ele coleta Viu? Viu? Cinquenta mil Viu? Pra mim não tá dando nada Bota Gathering, lança pra coletar e aperta o Windows Ah, ele coleta mais rápido Sim, coletando na hora Na hora coleta, não fica coletando duas, três vezes Viu? E ficar apertando toda vez ou é só uma? Sim, toda vez Que tu vai Gathering Viu? E ficar apertando toda vez ou é só uma? Que tu vai Gathering Meu quad está quebrado Olê Pra mim, ó Ele só vai uma vez só Pra mim É Não tá dando nada não Tamo viajando É isso aí, cara Pô, meu inventário já tá full Full E eu perdi minha grana toda E eu perdi minha grana toda Tu anda com a grana no bolso? Por que que você anda com o dinheiro no bolso? Para gastar? Eu ando com o máximo seis mil, cara Eu não ando com nada É O cara quer encarar o meu código estragado Ah, sim Segura a tecla Windows, cara E vai girando o scroll, cara E vai girando É Nossa É mesmo, hein É mesmo, Aline VG, sai do site Eu não falei nada Tu tá com o microfone ligado Não tá falando nada mais também E aí, qual? Eu vou ali comprar uma mochila que eu não tenho nada Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Rando Group My Gang Upgrade Slots Vai Crazy Pig Teteu Cadê Teteu? Teteu caiu Mochila Onde tem a mochila? Mochila no Outfit, né? Viu que é mais rápido, cara? Sim, eu tô dando e apertando uma vez Povo Oi? Povo de Atira Foi ejetado Pelo Siriusan BR Do navio Então... Do navio, tá certo? Vote no FG Play Você será feliz Escutou e cheio, cara Porque não quer pegar Ah, se você tá cheio A gente já sabe A gente viu pelo seu bonequinho lá no Outfit Spoiler, cara Meu Deus Spoiler, cara Ué Normal, filho Senão com a FG é normal Vou coletar aqui com Rafael tem um bonequinho bonito Vou coletar aqui, ó Vou coletar aqui, ó O Kine com Com o Night Vision ligado O bonequinho da FG Vou falar com a polícia que vocês estão aí Fala Fala Vamos com o cara armado aqui Pote Chega a 15pm Então, o veículo está full Braçou já Já tá cheio Tá cheio Não leva mais nada Não leva nada Ah, leva sim Dá pra levar Ainda coube Ainda coube ainda, Nini Vai, então põe Coube vinte e três ainda, Kukiris Então põe, é Já pôs, ó Ó, o Teteu tá aqui comigo Põe logo Já pôs Põe lá Qual que é o negócio que conserta o carro mesmo? Mãe doce Não, é o toolkit É Vou começar a carregar esse Maluco de caminhão aí, cara Não dá Vamos carregar Esse aqui também tá cheio Ele não... Ele não pega só? O caminhão tá cheio? Eu não consigo mexer no caminhão Tá cheio não, Sam Ainda dá pra pôr Não consegui Eu tenho que pôr de um em um Eu tenho que pôr de um em um Coloquei trinta? Acho que cabe duzentos Trinta e trezentos Nossa, ainda tem bastante espaço pra pôr Vou ficar pobre Deixa eu te buscar agora, né? Já tô ficando pobre demais Minha vida é uma pobreza só Não, você que fica escrevendo Dentro do helicóptero Nem tá escrevendo Ah, meu carrinho Agora tá com o farol aceso Agora você é pequeno O meu carro Gigi, 300 no caminho Gigi? Então é isso aí, né? O que é Gigi, velho? Tem alguém tirando em mim aqui Tá quase, ô, Sam Gigi, mano É, daqui, daqui É, já, o caminhão tá cheio Cheiaço Não, então Me pega primeiro aqui Bom, eu já vou entrar aqui no copilote Gigi, entra aí no copilote Já tô aqui no copilote Tá cheio, Edson Por que que não entra, velho? Projeito, tá onde? Tô na tira Quer contar comigo no aeroporto? Não Vai, Fugê Vai fazer um gol E lá Eu tô no campo Vai lá, Fugê De quad Uuuui Gooo Gooo É, gooo Daqui a pouco escuta o seu barulho Agora eu vou pôr Night Vision É, já tô usando Night Vision já faz tempo Galera Eu também Desde que começou Uuuui Não, foi gol Do farabingo Gol Gol da Argélia Aí, bora Agora vamos Gigi no FG Ah, o menino Fim aqui brincar comigo De carrinho Continuar Night Vision Ué, o caminhão tá com luz acesa, hein? Ah, bati no carrinho Batei o carrinho, ó Gigi no meu carrinho de novo FG, espera pelo menos a gente chegar aí, velho Eu tô brincando aqui no negócio Não, mas daqui a pouco você vai morrer Na hora que o Night Vision chega Na hora que já é chegando É Gigi Uuuuh, morri Uuuuh Comprou mochila já, FG? Já Ah, comprou Peraí que eles vão vir buscar a gente aqui de helicóptero O TTU tá aqui Certei que a FG tá com a roupinha de surfista dele lá Sem fazer nada Sem mochila, sem nada Não, tô ocupadão, fio Tô com Night Vision É, arma Ah, arma 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 Lá vai FG Lá vai FG Falando do sertão FG sem querer Ah, que medo Bate aqui no meu cercão No cercão? No cercão? Rafael, tem uma skin que parece um choquitão FG FG Nossa senhora Ele dando spoiler Não, que spoiler? Esse vídeo vai sair depois Ah Esse vídeo vai sair depois do Mine Vai saber né? Não Não Esse aqui vai sair antes Hoje não vai ter rust Hoje não vai ter rust Mas é rust não Ah, é rust que é 8 da manhã né? Nossa, queimando Eu tava falando sozinho naquela hora né? Sim, sim, é tipo isso Só eu que escutei Só eu que escutei Não, só hoje galera que não vai ter rust Só hoje? É, só hoje Mas fica calmo Que a gente tentou entrar no servidor e tava lotado 32 slots Tava com 30 Aí não dava pra entrar os 4 Pois é né? Dona Severa Depois que você mandou o papel pra mim Eu caguei tanto que deu piriri Aí não deu nem pra entrar no selfies Hoje eu peguei meu celular e fiz uma selfies Selfie de pobre é sem balança É, eu vi lá, nossa Baita extintorzão no fundão lá FG tava onde? Num bar? Num coisa da minha casa Na escada Tava lá de bom Um extintor de incêndio Sai daí FG Né FG Sai daí FG Sai da onde? Sai daí cara Ah, vocês já estão aqui? Então tá Caruda queimando FG, último gol da noite Tan 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 Gol Vou soltar o caminhão em cima de você Tu vai ver como que vai ser igual Bateu na cirquinha Injúria, olha lá Eu tô em Jured já? Uhum Tá foca Nossa Ui 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 Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se gostou deixa aqui o like Pra apoiar né O arma E se inscreva aí nos canais dos parceiros E é isso aí, fala tchau Sam Falou galera, até a próxima Fala tchau FG Falou galera, até a próxima Valeu Tchau Rafa Valeu galera, um abraço a todos vocês E é isso aí, vamos lá no Arma 3 do Night Vision É nóis Falou Tchau pessoal, falou, até mais Tchau 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 Tchau